Afinal de contas, como é que tá o desenvolvimento da DLC de Elder Ring, como é que tá rolando as coisas, já faz um papá de tempo que esse negócio foi anunciado e nada ainda foi mostrado. Entretanto, nós temos aqui uma pequena informação sobre a DLC de Elder Ring, nada muito absurdo, mas que pode animar um pouquinho a gente, né, pelo menos dar uma ideia ali. E a gente vai ver também muitas novidades sobre o que tá acontecendo dentro da Kadokawa, que é dona da From Software, né, porque a gente teve um relatório aí que mostra muitos dos planos ali em relação aos jogos e em relação a From Software, até um pouquinho sobre Elder Ring, vendas, etc. A gente vai comentar tudo sobre isso nesse videozinho aqui hoje, pra vocês ficarem sabendo tranquilinho. Então, antes da gente começar, não se esqueça, né, deixa aquele seu likezão aí pra ajudar nós, se inscreve no canal, clica aí pra você participar, né, que vai ser no dia 4 já, o sorteiozito do Playstation 5 e do Xbox Series S. Corre lá pra você participar, beleza? É o meu link que tá aí embaixo. E vamos falar aqui da From Software, Kadokawa, etc, etc, vambora. Então, nós temos aqui um reportzinho, né, da Kadokawa, que é sobre até 30 de setembro de 2023, a data, né, foi agora, 2 de novembro, desse report, saiu literalmente hoje. E a gente tem aqui algumas prospecções e coisas relacionadas a From Software, DLC, etc, tá? Eles falam aqui, por exemplo, né, de algumas coisas ali, de alguns planos, né, alguns resumos até o fim do ano fiscal, que é março, né, e ele fala que, por exemplo, as vendas tiveram um lucro de aumento de 12% e 47%, respectivamente, tá? Parte disso foi, claro, graças ao Armored Core, que teve um começo muito, é, muito forte, tá, deixando resultados muito bons e demonstrou também que a From Software, né, em relação até títulos passados, mostrou que a From Software demonstrou uma capacidade de desenvolvimento muito alta, né, isso aqui tá falando basicamente que, assim, A Armored Core vendeu muito pra caramba, muito mais que os Jogos Souls, isso tá mostrando que, em relação aos títulos passados, né, a From Software mostrou muita capacidade de desenvolvimento, A Armored Core vendeu mais que os Dark Souls, pra quem não sabe, né, e a gente vai falar sobre a venda do Armored Core porque tá aqui, tá, então a gente tem isso aqui, é, bastante, né, E eles falam sobre o mercado de vídeos, animes, né, e mangás deles, que eu acho que é mangás, eles escrevem como e-books, ou books, mas eu acho que seja mangá, e que também a Kadokawa tem, a Kadokawa é dono de muita coisa, tá, de estúdios de jogos, Não só da From Software, tá, só pra situar vocês, é, animes, tem muito anime que é produzido pra Kadokawa, se eu não me engano, até o Code Geass, que é um que eu gosto muito, se eu não me engano, é Kadokawa, é, posso tá falando besteira, tá, gente, Mas, enfim, vocês sabem que o mercado da Kadokawa é um negócio gigante aí, então, a gente vai ver aqui nesse report, muita coisa em relação a isso, mas eu não vou entrar em detalhes disso, claro, né, Como vocês podem ver, ó, publicação de e-books, né, mangás, etc, é, vídeos que são ali os animes, eles têm web services, por exemplo, eles têm áreas de educação, É muita coisa, cara, que a Kadokawa tem aí, tá, é, vou até aumentar um pouquinho pra vocês verem melhor, e, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, Então, a gente tem aqui, né, o que interessa a nossas pessoas, é, games, né, a gente tem aqui, as vendas começaram muito fortes na Multicore, E esperam que cresça mais ainda as vendas na metade do ano, então eles esperam que a Multicore venda mais ainda, deve entrar em promoção, né, promoção de Natal, etc, Então, a venda do jogo, consequentemente, vai aumentar a fim de ano, etc, tá, e também falaram sobre a DLC de Outer Ring, que muitos queremos, né, O tempo de DLC de Outer Ring ainda não foi anunciada, mas o desenvolvimento está indo muito bem, então a gente tem uma notícia sobre o desenvolvimento de Outer Ring, Mesmo que seja bem vago, né, eles falam que o desenvolvimento de Outer Ring está indo muito bem, sim senhor, muito brabo, Então, a gente está ali com um bom desenvolvimento de Outer Ring, tá, é, a gente pode esperar, talvez, no fim do ano, um anúncio da DLC, Mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá, mas a gente sabe que a DLC de Outer Ring está indo bem, de acordo com o próprio report aqui, beleza, Aqui a gente tem uma questão de lucros, etc, no segmento de publicação, blá blá blá, mas a gente gosta aqui do segmento de jogos, né, É, aqui eles falam que no ano passado o Outer Ring contribuiu muito às vendas, né, é, e agora elas tinham caído, né, e agora, né, Eles falam que caiu, e agora eles estão crescendo de novo as vendas, né, porque o lançamento forte do Outer Ring foi um bom lançamento aí pra eles, Aí aqui a gente tem uma informação muito legal, né, a Outer Ring foi um sucesso vendendo cerca de 700 mil unidades só no Japão, tá, Então, cara, a Modicor 6 com certeza vendeu mais de um milhão de unidades aí, tem ali especulações que ele vendeu um milhão e duzentos apenas na Steam, Isso não é informação oficial, tá, mas a prospecção é mais ou menos essa, é, a gente tem aí a venda, pelo menos no Japão, de 700 mil unidades, E eu acho que fácil, embora o Japão, eu acho que lidere as vendas, porque é um jogo de meca, eu acho meio difícil o Japão não liderar esse tipo de venda, É, ainda assim, a gente deve ter uns 300, 400 mil, talvez no resto do mundo, eu acho que até mais, não sei, tá, Mas a gente tem uma venda muito boa de a Modicor, e eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter uma notícia aí falando A Modicor vendeu um milhão oficial, né, de unidades, eu acho que isso daí não vai ser algo muito longe de acontecer, E eles falam que ainda, né, Outer Ring continua vendendo bem, cara, olha que curioso, né, Embora tenha caído, claro, né, em relação ao tempo de lançamento do jogo, que é totalmente natural, Ele ainda está com umas boas vendas, né, é promoção entrando, final de ano, DLC chegando, Mas a gente vai começar a jogar, talvez Outer Ring agora, porque não joga, Então a gente tem ali, boas vendas em relação a Outer Ring ainda, cara, esse ano, isso é muito legal, Eles falam aqui sobre um outro jogo, né, Rain Cold, mas isso daqui é um jogo que não é publicado pela FromSoft, É uma outra empresa da Kadokal, é um jogo japonês, ou se não me engano é um jogo do Switch, tá, Então a gente tem ali, é, boas vendas de Armored Core, beleza, é, vamos lá, vamos lá, Tem mais algumas coisinhas aqui, ah, tá, é, eles, aqui é o mais planejamento de desenvolvimento de jogos da Kadokal, Eles falam que vão investir agressivamente no desenvolvimento de jogos mobile usando nossas IPs, Entretanto, caras, fiquem bem tranquilos, porque isso aqui não se traduz que a FromSoft vai desenvolver jogos mobile, tá, Quer dizer, assim, pode ter alguma coisa relacionada a alguma IP da FromSoft mobile, Mas eu não acredito que vai ser uma linha de desenvolvimento alta, ou que vai ser, sei lá, Vamos pegar os, todo mundo ali daqui pra fazer jogo mobile, não, mas eu arrisco dizer que isso aqui não tem nada a ver com a FromSoft, Porque, como eu falei, eles tem diversos estúdios de jogos, então devem ser aqueles jogos japoneses, Aquelas IPs japonesas, que não tem nada a ver com a FromSoft, tá, E eles falam aqui embaixo que eles vão expandir o escopo da FromSoft publicar os próprios jogos, Isso daí já tinha sido falado, né, a FromSoft está cada vez mais tentando publicar os próprios jogos, Ela já faz isso no Japão, o World Ring eu não sei, mas eu lembro que o Sekiro, Ele é publicado pela própria FromSoft, eu acho, no Japão, né, e a Activision que publica aqui no Ocidente, Então, eles querem aumentar esse escopo, talvez aumentar mais pra Ásia, E, talvez, futuramente, né, a gente possa ter, aí, sem sombras de dúvidas, Um lançamento da FromSoft sendo publicado pra cá, tipo, não vai ter talvez mais Bandai publicando, Talvez só a FromSoft, vamos ver como é que vai ser isso aí, se isso de fato vai acontecer. E aqui só tem um faquizinho, né, que eles comentam novamente sobre Elder Ring, Tá, mas é muito breve também, falam com o status de desenvolvimento da DLC enquanto vai ser lançada, Eles estão trabalhando duro pelo desenvolvimento da DLC de Elder Ring, Mas ainda não anunciaram a data este ano, e esse aqui é o fim do repórter da Kadokawa, tá, gente? Assim, assim, eu acho que a gente tem que ter a DLC de Elder Ring agora no The Game Awards, né, Já não dá muito pra esperar tanto, a gente sabe que o desenvolvimento tá indo bem, Então, assim, é um jogo que já tá com um bom tempo de desenvolvimento pra tá indo bem, Então, o jogo tem que ser anunciado agora, este ano, pelo menos, E, ó, acredito que seja o The Game Awards a melhor oportunidade pra isso acontecer, Porque, é, assim, vai fazer dois anos, cara, Tá previsto pra lançar em março, isso aqui, fevereiro, março, né, assim, Planejado não oficial, né, mas a gente planeja isso, Baseado no que a fansoftware lança, E eu acho que vai ser isso, então, cara, A DLC provavelmente vai ser lançada dois anos após o lançamento do jogo, É uma perda de tempo, assim, de timing, né, Pode atrapalhar um pouco até a DLC, Então, eu acho que eles têm que logo anunciar isso, E, assim, o que me anima, mais ou menos, É que esse tempo de desenvolvimento, e pela DLC está sendo desenvolvida de forma tranquila, A gente vai ter uma DLC bem grande, né, A gente deve ter uma DLC aí com bastante conteúdo vindo, tá, Isso daí é interessante da gente saber, Mas, basicamente, é isso aqui, tá, gente, O repórter da Kadokawa, A gente sabe que a Multicore vendeu bem, A gente sabe que a DLC de Adrien que está indo bem, E que deve ser anunciada logo, logo, Embora que eles falem que não tem data nem nada, Essa prospecção é de setembro, né, Então, hoje em dia, talvez, já esteja alguma data, Eles só não anunciaram, Mas, basicamente, é isso aqui, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Um beijo, um beijo, um poupou, até a próxima, E tchau, tchau!